Eu quero ler pra você uma carta de 21 anos atrás. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa história, aproveitando que hoje é o dia dos professores, você vai ter aí uma inspiração pra fechar a semana e que você vai gostar bastante do que você vai ver aqui. Eu, quando criança, né, tem a criança que sabe jogar bola, a criança que sabe dançar, a criança que sabe fazer os outros girem. Eu era aquela criança tímida no canto da sala que ficava desenhando ali. E eu fiz uma vez um desenho, né, de um lobo, aí tá aparecendo na tela, então eu peguei um tazo de um pacote de biscoito e desenhei no papel, tentei reproduzir ali. E a professora pegou esse papel, escreveu uma carta pra minha mãe e enviou pra ela. Eu quero ler aqui agora pra você. Rio, 15 de setembro dos anos 2000, né, dos anos 00, tinha ali 6 pra 7 anos. Mamãe Eliette, o Diego tem um grande talento para o desenho. É bom investir nisso, eu conheço bons cursos de desenho pra que ele possa aperfeiçoar com técnicas. Quem sabe um dia ele poderá ser um grande desenhista, ou um arquiteto, ou até mesmo um designer. Talento ele já tem, é só investir. Qualquer informação, me procure. Professora Vanessa, parabéns. Professora Vanessa, infelizmente eu não consigo, não consegui mais contactar, por eu ser muito pequeno, não lembro aqui, né, mas muito obrigado, você de certeza me ajudou a perceber que desde criança eu sempre soube aquilo que eu queria fazer. e que isso tem impactado, né, tantas pessoas, tantas famílias, aquilo que eu tenho feito aqui nos últimos anos pela internet, gravando vídeos aqui dentro de uma sala, que eu não faço a menor ideia de quem está assistindo do outro lado. Felizmente eu tenho colecionado aqui, tenho recebido semanalmente cada vez mais depoimentos, cada vez mais pessoas, dizendo o quanto aquilo que eu estou ensinando, o quanto aquilo que eu estou trazendo de vivência, quanto daquilo que eu estou compartilhando, aí está transformando vidas, está fazendo as pessoas ganharem dinheiro, está fazendo famílias serem sustentadas. Isso, para mim, não tem prêmio maior do que isso, do que realmente entender que eu estou, eu estou exercendo aqui o meu propósito, daquilo que eu nasci para fazer, tá? Então, acontece que essa semana, né, eu fiz uma reunião aqui dos ganhadores lá, do desafio que eu fiz no treinamento online, e algum desses ganhadores entraram ali na reunião e nem todo mundo liga a câmera, né? Então, você vendo essa imagem que está aparecendo aí agora, de quem você imagina? De quem você imagina que essa, quem fez essa imagem? Foi um homem? Foi uma mulher? Foi uma pessoa ali de 30, de 20, de 60 anos? Acontece que eu me surpreendi e o fato de eu estar contando essa história aqui para você, dessa carta, me fez lembrar quando aconteceu essa surpresa e eu quero que você se surpreenda aí também. 21 anos depois dessa carta, eu pude ser a professora Vanessa dessa pessoa e enviar uma mensagem para ela dizendo exatamente aquilo que a professora Vanessa fez comigo. Então, isso fechou com um círculo, me fez entrar num túnel do tempo e eu quero que você assista agora, que você se emocione, porque eu não sabia quem tinha feito essa imagem e, de repente, essa pessoa apareceu e eu quero que você se apaixone por essa história. Feliz Dia dos Professores e assista o vídeo. Eu vou ativar o som, acho que agora está tudo certo, né, Pablo? Oi, Diego. Oi. Rapaz, que surpresa. E aí, o que você achou do TCD? Eu estava um dia lá, né, eu estava fazendo design com o meu pai, né, o nome de internet que meu pai tem, aí eu estava pesquisando no YouTube sobre como fazer arte para a hamburgueria, aí acabou vindo o seu anúncio, aí eu fui falar com o meu pai, aí eu falei, pai, eu vi um anúncio lá no YouTube, eu queria que você comprasse para mim, para eu poder fazer e aprender um pouco mais, né? É a mesma plataforma que eu uso. Aí ele deixou eu pegar o pacote de 30 reais, né? Aí eu fiquei muito feliz, eu já salvei aqui, e assim, abriu a minha mente, assim, sabe? Eu ficava, assim, pesquisando os vídeos no YouTube, só que não é a mesma coisa, né? Eles não ensinam, assim, a raiz do Canva, eles ensinam o superficial ali, as coisas básicas, com você eu consegui me aprofundar mais, né? Aprender mais sobre o Canva, aprender as coisas, porque assim, eu só sabia o básico, eu sabia colocar uma sombra ali, atrás do objeto, colocar um fundo, mas a princípio, assim, eu via a diferença, assim, na hora que eu terminei o curso, eu já via a diferença, assim, do antes e depois. Ah, então você que fez a pizza? Foi, foi a pizza que eu fiz, aí depois eu falei para os meus familiares aqui, né? Para o meu irmão, para a minha mãe, eu falei, o meu professor me avaliou, ele falou que eu fui bem, só que ele ficou confuso. Aí eu fui, mudei, e assim, eu estava sem perspectiva, né? Eu só ia postar lá no grupo, para você ver o que eu tinha feito. E aí, a princípio, eu ganhei, né? No exercício 2. Maravilha, cara. Maravilha. Eu estou emocionado aqui, porque estou falando de alegria, tá? E eu tenho só uma mensagem para você. Não deixe ninguém frear esse seu sonho, essa sua habilidade. Se você está aqui é porque você mereceu, então você fez um bom trabalho. E obrigado, obrigado por ter feito aí os exercícios, participado do treinamento. Você tem um futuro brilhante, tá? Você tem um futuro brilhante. Obrigada. Obrigado por esse feedback. Quantos anos você tem? Tenho 13. Quer dizer, eu tenho 12. Vou fazer 13 de episódio. Bom, foi exatamente com a cidade que eu comecei a trabalhar, vamos dizer assim, inteiramente com computador, com CorelDRAW lá atrás e tal. E com o pouco que eu tinha, eu comecei ali e você aparecendo agora veio um filme na minha cabeça. Então, obrigado. Obrigado aí, cara. Mais uma vez, não deixe ninguém atrapalhar os seus sonhos. Segue atrás dos seus planos aí. Não sei se você é nerd como eu, né? Eu gosto muito de super-herói, de Marvel, de Vingadores e tal. E hoje ser nerd é legal, é bacana, né? Mas eu já fui meio que o escolhido da turma, ninguém gostava muito de falar comigo e tal. Eu fui assim também, eu gostava muito da sensação dos meus amigos. Eu era muito desprezada, sabe? A minha inocência, assim, quando eu era criança, eu não sabia, assim, muito como era a realidade do mundo. E eu saía assim, eu só queria brincar, assim. Eu queria a aceitação dos meus amigos. Sei lá, eu queria poder me enturmar, só que, assim, os meninos não queriam brincar comigo. Aí eu acabei vicendo um jogo. Uma coisa, assim, que eu aprendi é que cada um curtir na vida, entendeu? Cada um correndo atrás dos seus sonhos. A gente não pode esperar que alguém vá realizar no filme, porque é só a gente. Maravilha. Cara, obrigado aí mais uma vez. E foca, 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 estuda no que você puder assistir, consumir de conteúdo lá, gratuito no meu YouTube. Bota a mão na massa, comece a ganhar seus primeiros reais aí. E bem-vindo ao mundo do design, bem-vindo ao mundo do empreendedorismo, porque eu já vejo que você é um empreendedor nato. Então, só voa. Obrigado. Obrigado aí, viu? Valeu. Tchau, tchau. É, gente. O mundo traz surpresas para a gente. Tchau, tchau.